Salve, salve galera do canal Jurassic Collection Hoje eu trago aqui mais um review E cara, eu tô muito ansioso pra essa peça aqui Que é o Giga da Mattel, cara O Giga Notossauro Strike and Roar Da Wave 2 de Jurassic World Dominion É uma figura que eu enrolei muito, muito mesmo pra pegar Então vão ter muitos reviews BR aí dessa figura Eu recomendo que passem no canal do Jurassic Boy e do Alossauro Big Jow Que fizeram review também dessa figura E é isso galera, sem enrolação Bora pro review dessa belezinha Começar aqui galera, mostrando a embalagem da figura Eu já tirei ele da caixa, mas eu preferi guardar a caixa pra mostrar aqui no review Tá aqui o nome da figura, Giga Notossauro Strike and Roar Essa figura chegou pra mim ontem Logo Jurassic World Dominion, a Rex, o fundo azulado E aqui, onde o dinossauro fica preso, a tonalidade de Amber, né? Que é muito bonita Aqui atrás Temos a demonstração de como funciona o mecanismo da figura Que indicando que faz som O Rukops, coitado, nessa caixa só sofre E aqui temos outras figuras da mesma linha, né? O Tiranossauro Buchechudo, como eu gosto de chamar O Thresh and Devourer E o Teresinosauro Sound Slashing Muito bom, cara Aqui tem o logo da Mattel e tudo Direitos aqui, onde você tem que abrir pra tirar o bicho E é isso galera Logo Jurassic World Dominion Código QR Nome do Giga Notossauro Strike and Roar E é isso Não tem muito mais o que falar da caixa Agora a gente parte pra figura em si, galera Essa figura é Uma figura que saiu ano passado Antes mesmo do filme estrear no cinema Muita gente tacou o pau por causa do mecanismo Que eu já vou comentar sobre Mas na minha opinião não me incomoda tanto Assim vendo pessoalmente Não é uma coisa lá muito sensível Mas é uma figura que você não vai poder deixar cair Nem nada que vai quebrar logicamente É uma figura muito, muito, muito boa galera Fidelidade extrema ao filme E a gente vai começar falando da pintura Que em pintura essa figura da linha regular Dá um show no Giganotossauros colossal da mesma linha Que deveria ser melhor do que esse Em questão de escultura ele é melhor sim Mas em pintura, cara Só lamento O bicho não tem pintura nas garras É um colossal Então vamos começar aqui falando O olho é bem pintado O olho dele é amarelo Tem essas Faixas pretas pelo corpo O Action do canal Colecionador Jurássico Salve Action Ele pintou o Giganotossauro Strike and Horror dele Pra ficar mais fiel ao do filme E ficou bem legal a repintura Mas eu não arriscaria fazer isso no meu Porque pra mim tá ótimo do jeito que tá E é uma figura cara galera Esse Giganotossauro vem por um preço ridículo aqui E esse Giganotossauro vem por um preço ridículo De 500 a 600 reais Você encontra essa figura Mas graças a uma promoção na Amazon Brasil Eu consegui essa figura por 300 reais Que pra hoje em dia cara Foi mais barato do que a Indominus Destroying the War Que eu consegui lá em 2019 Que foi mais ou menos 370 reais por aí Esse Giganotossauro foi 309 Então valeu muito a pena Aqui tá Dentro da boca dele É uma cor bem esquisita Pra falar a verdade Parece que o bicho é anêmico Não é pintura É a cor do plástico mesmo É um plástico muito bom Parece que A boca O interior da boca do animal Tá molhada Como deveria ser né É bem texturizada A língua e tudo Uma parte que eu tenho que elogiar Nesses Giganotossauro São os dentes Que também não são pintados São a cor da borracha Porque os dentes são bem borrachados Mas cara Olha a profundidade E os dentes fininhos Cara Que É uma coisa rara De se ver nos dinos da Mattel Até os dinos Raymond Collection A maioria tem os dentes Tudo acavalado E tudo Mas não é o caso Desse Giga É uma coisa que eu tenho É é uma coisa que eu tenho que elogiar Mattel aqui A pintura vai até perto Da ponta da cauda Termina aqui Nessa mancha Que o Giga tem no filme Realmente As garras são pintadas E a barriga do animal não é tão Não é tão bem feita, sabe De textura Agora a gente vai falar de textura Pra mim é uma figura show Em textura também Não foge muito do que a gente vê no filme Tem as placas e tudo Dorsais E a corcova que o Giga Tem no filme E o animal real também tem essa corcova Mas não é do jeito que é representado no filme É uma coisa bem mais sutil do que isso E é isso galera Não tem muito o que falar de textura Só tenho que Parabenizar a Mattel pela textura De micro escamas Como eu já disse é a textura que eu mais gosto Essas figuras, cicatrizes Incrível Do jeito que a gente vê no filme Bom, articulações Ele tem articulação pra cima e pra baixo Nos dois braços dele É uma coisa bem bacana Mas não tem aquele movimento de asinha De galinha Que a maioria das figuras da Mattel tem Até os tiranossauros Com o bracinho ridículo O carnotauro tem essa Tem esse Articulação no braço E o Giga não tem Mas pra mim não faz tanta falta Então Tem esse mecanismo na coluna aqui Que É Eu gosto de chamar de escoliose É É um Não vou contar tanto com uma articulação Porque faz parte do mecanismo Que a gente vai ver daqui a pouco A mandíbula também é articulada Mas faz parte do mecanismo também E a cauda tem essa articulação inútil Na minha opinião aqui Mas não incomoda tanto As pernas são articuladas também Mas eu não vou mexer aqui Porque são muito Muito rígidas Que é um ponto positivo Que essa figura tem Vai manter uma boa estabilidade Por um bom tempo aí E é isso galera Agora a gente vai Pros mecanismos da figura E pra testar os mecanismos Galera Eu trouxe aqui O Rougops E que eu tenho a agradecer ao Bril Porque se não fosse ele Eu não teria essa figura É Eu trouxe o Rougops aqui Pra gente testar os mecanismos do Giga Mas primeiro a gente vai ver Os mecanismos dele sozinho Beleza Tem esse botão aqui no Num lugar meio estranho Mas ok O Giga que você aperta E ele ruge Pelo que eu pude perceber São três sons diferentes Nesse mecanismo Agora a gente vai testar Esse daqui Esse daqui cara É um botão bem borrachado E tudo É assim que funciona São dois sons diferentes Nesse mecanismo Que eu pude captar E se você quiser Você pode usar os dois Ao mesmo tempo É uma coisa bem legal Agora a gente vai ver Se o mecanismo De mordida Funciona de verdade Com Esse cara aqui Igual Demonstra Na embalagem Do Giga O Rougops Mas eu vou tirar ele aqui Da caixa E a gente vai testar E a gente vai testar O legal dessas caixas Do Ferocious Pack Que não precisa danificar a caixa Pra poder tirar a figura É só O mecanismo do Giga Vamos botar o bichinho aqui Chegou o seu fim Dar um jeito aqui De pôr ele em pé Acho que assim Temporariamente Ele vai ficar Funciona galera Vamos ver se agora É Logicamente ele ia cair Mas sim galera O mecanismo do Giga Funciona Se você quiser Isso aqui é ótimo Pra versão brinquedo E tudo Que nem Meu grande amigo Maninho Alan do canal Indoraptor Studios Faz que A gente tá fazendo Jurassic Santuário Se você ainda não viu Dá uma passada lá A gente já tem o Jurassic Santuário 1 E o 2 E o 3 Ainda está em produção E vai ser uma coisa Fenomenal Então recomendo Que passe lá Se você ainda não Assistiu nenhum Dos dois filmes Que eu garanto Que tá show de bola Tá incrível galera Mas é isso gente Esse foi o review Do Giganotossauro Strike and War Jurassic World Dominion Da Mattel Espero que você Tenha gostado Da figura E se inscreve Aí no canal Se você puder E falou Galera